Olá alunos de Strixhaven, sejam muito bem-vindos ao seu primeiro ano aqui na maior escola de magia do multiverso. Eu sou o professor Saurio e irei ministrar a vocês as aulas EAD de Introdução à História da Magia. Vocês já conseguiram pegar os livros na Biblioplex? Eu já peguei vários, eu estou fazendo várias anotações sobre coisas que podem ser úteis. Por favor, Minerva, é terminantemente proibido escrever nos livros da Biblioplex. Professor, professor, eu também já peguei os livros e eu inclusive já fiz minha primeira invocação. Ai! Também é proibido fazer qualquer tipo de invocação sem a supervisão de um instrutor ou autorização de um professor. Peraí, Brito, você, Prismarine, você tá me imitando ou é impressão minha? Ah, desculpa, professor. Eu tava apenas fazendo meus exercícios de magia de cópia. Está terminantemente proibido fazer qualquer tipo de imitação durante as minhas aulas. Por favor, alunos. Por favor. Grosio, você como um bom Quandrix, com certeza já deve estar com todos os livros aí da Biblioplex, certo? Livros, professor? Livros? Eu já memorizei a matéria do semestre inteiro. Nossa, esses Quandrix sempre tão petulantes. As instruções diziam para pegar os livros na Biblioplex. Não para os ler. Muito menos memorizá-los. Se você quiser, a gente pode resolver isso em um duelo. Como ousa? Você não aguenta cinco minutos de monólogo taxativo comigo, nerdola. Por favor, alunos. Por favor. Parem com isso. Parem com isso. É terminantemente proibido duelar nas dependências da faculdade ou arranjar qualquer tipo de conflito nas minhas aulas. Já vi que esse ano vai ser um ano difícil. E o salário, ó... Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto